Aos 43 anos, Dalva tem vários problemas de saúde, entre eles obesidade, diabetes, problemas no pulmão e no coração. E na última terça-feira, o médico do posto de saúde diagnosticou pneumonia e Dalva ficou internada no hospital. A sobrinha a acompanhou, mas foi liberada. Depois de uma hora e meia que eu tinha internado ela, a enfermeira falou que ia ver como que estava o caso dela e voltaria. Ela voltou e falou que ela estava tomando medicamento, que o médico ia avaliar, ela ficar em observação para ver como que ela ia reagir à medicação. E aí depois ainda fiquei mais tempo lá, porque às vezes cabe o medicamento, ela é liberada, mas a enfermeira falou que não, que ela não ia ser liberada, que ela ia ter que fazer vários exames e ela ia ficar lá. Isso já eram duas horas da manhã. Após quatro horas internada, Dalva diz que não tomou nenhum tipo de medicamento, somente recebeu uma receita médica. E mesmo tossindo muito e sentindo dores no corpo, ela teve alta de madrugada. Ele só chegou assim na maca, que eu estava na maca, e falou desse jeito assim, falou assim, ó, eu vou ter que mandar a senhora embora porque eu não posso segurar a senhora. O sintoma da senhora é grave, mas só que se ficar aqui agrava muito mais. Dalva diz que pediu o celular para uma enfermeira e depois para outras pessoas que estavam no hospital, mas ninguém a ajudou e ela não conseguiu avisar a família que tinha recebido alta. A foto mostra Dalva sentada do lado de fora do pronto-socorro, passando mal e descalça. Eu falei assim, moça, tem como você me arrumar um telefone? Aí ela falou, não, aqui é só sete horas na hora que o menino chegar, que ele que libera os telefonemas. Eu falei, moça, mas como é que eu vou ligar para a minha família que eu ganhei alta? Porque eu nunca vi ganhar alta três horas da manhã. Aí você era três e meia, quase quatro horas já, né? Daí ela falou assim, pois é, mas não ficou sua acompanhante aí? Eu falei, não, que eu saiba ela veio me trazer. Ela ficou até umas horas, mas depois que eu entrei na UTI, eu não conversei mais com ninguém, não sei. Não perguntou nada para mim, né? Daí ela falou assim, então você vai lá para frente lá e resolve, como se diz, você se vira, né? Só depois de algumas horas ela conseguiu avisar as irmãs com a ajuda de outra paciente. Zita se emociona ao se lembrar do estado em que Dalva foi encontrada. Ela estava sentada no banco, naquele banco de concreto e descalço, sem a blusa, com frio. Ai, desculpa, eu não consigo me lembrar dessa situação, não consigo. Aí eu cheguei e vi ela sentada, aí eu já cheguei gritando lá de fora, chamando todo mundo. Eu falei, o que é isso aqui, gente? Eu falei, a minha irmã tem um monte de problema de saúde, como vocês podem deixar ela assim nessa situação? As irmãs ressaltam que quiseram denunciar o caso para tentar evitar que outras famílias passem pela mesma situação. Além disso, elas contam que precisam de ajuda para manter o tratamento de Dalva. A gente está pedindo o que a gente tem de direito. Então eu resolvi denunciar e vou até o fim, com a ajuda das pessoas que quiserem me ajudar, eu vou até o fim. Mas eu não vou deixar isso barato. Não pode ser assim as coisas, não é assim que funciona.